Na próxima semana, Sandra e João Pedro vão dar o primeiro passo para o final feliz em renascer. O casal vai voltar a morar junto, só que na casa de José Inocêncio. Ela estará confusa e decidirá dar um passeio quando encontrará o marido na cachoeira onde começou o romance deles. O produtor rural a pedirá em casamento pela segunda vez, passando uma borracha nas mágoas. A cena vai ser um momento mágico do casal com bênçãos sobrenaturais. Até o espírito de Maria Santa vai aparecer para selar a união do casal. Alguns dias após isso, Sandra vai descobrir que está grávida outra vez e deixará o amado extremamente emocionado. O segundo casamento dos mocinhos contará só com os dois, que vão fazer juras de amor como se a natureza fosse o altar de uma igreja. O público deve assistir ao novo enlace no capítulo do próximo dia 23. Sandra perguntará se João está levitando, pois ele terá passado a noite na sala do casarão, sentando na poltrona do pai, com a manta que foi da mãe dele. Ele explicará que precisava pensar na vida, e ela reparará que ele terá tirado a aliança. O rapaz terá feito isso instantes antes de ela chegar ao local. Não tem por que se usar uma aliança sozinho, ele responderá. Quer dizer que aqui vai ser palco de outra despedida? Indagará Sandra, que jogou sua aliança na cachoeira e se despediu dele após a morte da filha. Vai depender de sua vontade. Mas eu acho que temo que tomar uma decisão. Eu quero você, Sandra. Desde a primeira vez que tivemos aqui. Ele falará, ignorando que naquela época dizia que tinha o coração fechado por causa do amor que sentia por Mariana. Sandra afirmará que queria voltar para a primeira vez deles, mas sem tudo o que aconteceu no meio do caminho. Era verdade quando você disse que se pudesse escolher um lugar pra se casar, seria aqui? Perguntará João. E ela fará que sim com a cabeça. Porque eu não tava mentindo quando disse que a única coisa que tinha que ter num casamento era você. Quero recomeçar minha vida do zero, Sandra. Com você do meu lado, dirá o apaixonado. Você tá me pedindo em casamento outra vez? Questionará jovem. Não preciso de festa, nem da bênção de painho, nem cerimônia. Tudo que eu preciso em minha vida, Sandra, tá aqui. Você aceita se casar de novo comigo? Indagará João. Ele se declarará, e ambos dirão que não precisam de alianças. Eles se beijarão, e no alto da cachoeira Maria Santa surgirá de braços abertos para abençoá-los. Veja o que mais vai acontecer em Renascer. Pastor Lívio diz a Lu que se sente cúmplice de Tião. Kika beija Bento. Morena percebe a aproximação entre Lu e Pastor Lívio. Inácia aconselha Sandra. Tião confronta os policiais e é preso para o desespero de Joana. João pede Sandra em casamento outra vez, abençoado por Maria Santa. Pastor Lívio acolhe Joana. Lilith se oferece para acomodar a casa de Jacutinga ao lado de Holanda. Dalva fica surpresa ao ver Joana chegando ao acampamento com os filhos e os pertences de Tião. Joana decide se mudar para o assentamento com os filhos. Bento mostra a Kika que está disposto a fazer Egídio pagar pelos seus crimes. Damião se impressiona com a coragem de Joana e contraria as ordens de Egídio. O boi-bombá aparece para José Inocêncio. Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio. Kika e Bento libertam Tião da prisão. José Inocêncio decide voltar para casa. E nasce a estranha volta de José Inocêncio. Damião procura Tião para dar um recado. Por enquanto, é só isso. Mas, você quer saber mais? Então se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.